A CIDADE NO BRASIL O porquê do ponto e qual a importância do ponto eletrônico? Bom, o ponto eletrônico para a universidade, para os servidores técnicos administrativos, ele está em cumprimento ao decreto, o decreto 1867 de 96, que rege as regras e determina a obrigatoriedade do ponto eletrônico como um meio de medir a assiduidade e pontualidade dos servidores. Bem como a portaria 02-2014 da UFPE, que também trata da jornada dos servidores técnicos administrativos. E para o dia a dia do servidor, o que ele vai trazer de interessante o ponto eletrônico? Vai aumentar a agilidade? Vai aumentar a transparência? Quais são os critérios de análise mesmo desse ponto para o cotidiano do servidor? Veja, o ponto eletrônico, como eu disse inicialmente, ele é um compromisso legal. Além dessa legislação, nós temos também exigências, recomendações e determinações dos órgãos de controle, além de ser um instrumento de controle para o próprio servidor da sua jornada de trabalho, e também a transparência e agilidade que vai proporcionar esse mecanismo de controle da frequência dos servidores. Está ótimo. E em relação ao processo de implementação? Houve um treinamento semana passada? Como é que continua esse processo? Bom, nós tivemos um treinamento, um treinamento específico, voltado para o funcionamento do software que compõe a implantação do ponto eletrônico. Esse treinamento, ele foi ministrado pela empresa, na qual foram adquiridos as máquinas, o software e incluís o treinamento. Ele foi direcionado inicialmente para os coordenadores administrativos das unidades gestoras da UFPE. Nós também tivemos a equipe da Progep e o apoio do NTI, que está nos ajudando nesse mecanismo de implantação do ponto eletrônico. Em seguida, esse treinamento, ele será... Nós estamos formando esses agentes multiplicadores nessa primeira turma, que serão essas pessoas que irão multiplicar para toda a universidade os mecanismos de funcionamento do ponto. Perfeito. E aí, quais são... Como é que serão essas etapas de treinamento para todos os servidores? Veja, inicialmente, nós tivemos o treinamento. Nós agora estamos na fase interna. O que seria a fase interna? Seriam os ajustes do sistema, para a gente ver o comportamento e as adaptações à realidade da UFPE. Em seguida, nós vamos fazer um cronograma que vai ser direcionado a todas as unidades. Esses agentes multiplicadores vão estar nessas unidades. Vai ser feita uma etapa também para a biometria. E, em seguida, a implantação do ponto como funcionamento piloto dessa etapa. Tem alguma previsão para esse funcionamento piloto? O funcionamento piloto deverá estar previsto para o final de julho e agosto. E o que a gente está chamando de piloto, que é o funcionamento do ponto como um mecanismo de controle e acompanhamento. E nós estamos apostando que, em setembro, nós já estaríamos em funcionamento definitivo do ponto como a forma efetiva do controle da assiduidade. Perfeito, Sônia. E a pró-reitoria, ela tem várias funções, além dessas questões do ponto eletrônico. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho quais os objetivos da pró-reitoria, quais as principais funções da Progep. Bom, a Progep, a gente sempre fala que a Progep, ela cuida dos servidores. Então, como é que ela cuida? Ela cuida desde o início, desde a sua admissão até a sua saída, que é a aposentadoria. Então, nós oferecemos aos servidores o cuidado desde a sua implantação, da sua admissão na UFPE. Nós oferecemos os serviços que a gente chama de qualidade de vida, que se compõe de auxílios, benefícios, lazer. Tudo isso é gestão da Progep para oferecer aos nossos servidores uma qualidade de vida satisfatória e que ele possa usufruir da nossa UFPE com a maior aderência e com o maior compromisso com a instituição. Que programas a senhora destacaria? Eu sei que são muitos, mas que programas a senhora destacaria? Tanto de qualidade de vida, quanto em relação aos cursos de capacitação para os servidores, quais os principais programas que a gente poderia destacar aqui? Pronto. Em relação aos programas de qualidade de vida, a gente tem uma adesão muito grande aos planos de saúde, que é o que realmente se faz necessário, que todos, independente de idade, têm essa necessidade. Nós temos os programas também que é muito procurado pelo servidor, que é os programas dos colégios parceiros, que são os colégios que oferecem desconto para os seus filhos. Nós temos o auxílio creche, temos o auxílio saúde, que é uma participação pecuniária no contra-cheque do servidor, que é dado pelo governo federal, que é com a concessão, dentre outros. Na qualidade de vida, nós temos a dança de salão, que também é muito procurada. Atualmente, nós estamos com 80 participantes que fazem parte desse programa. Nós temos a ginástica laboral, nós temos eventos também no nosso clube universitário, que é direcionado tanto ao servidor como à comunidade. E esses são alguns dos principais programas que hoje a Progep oferece a todos os servidores. Em relação aos cursos de capacitação, quais os cursos que a senhora, que são mais procurados? Hoje, nós estamos com os programas de qualificação e capacitação. Nós estamos com quatro programas de mestrados. Todos esses programas, nós temos programas que são fechados diretamente para os servidores, como é o caso do mestrado em administração, mestrado em gestão pública, em ergonomia. Nós estamos com quatro programas de mestrados, além dos cursos de capacitação, oferecido em diversas áreas, direcionado aos servidores. Apesar das restrições orçamentárias, mas a gente vem mantendo os programas. Perfeito, Sônia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo na Ascom. Eu é que agradeço a oportunidade de levar essas informações aos servidores e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você. É isso, gente. A gente conversou um pouquinho sobre o ponto eletrônico, sobre a Progep. E quarta que vem tem mais Papo na Ascom. E a gente conversou um pouquinho sobre o ponto eletrônico, sobre o ponto eletrônico, sobre o ponto eletrônico. E a gente conversou um pouquinho sobre o ponto eletrônico. Obrigado.